Fala, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje, na série Entendendo o Meu Chefe, eu vou te ensinar um verbo que se usa muito em fábrica, e não somente em fábrica, né? No trabalho em si, né? Que é o verbo HOUKOKU SURU. O que é HOUKOKU SURU? A gente usa esse verbo HOUKOKU SURU quando vai relatar algo, né? Então, vamos supor, você precisa relatar um problema que aconteceu, precisa relatar uma situação que aconteceu, um defeito que aconteceu, sei lá, alguma coisa que você precisa relatar para o seu chefe, né? Que você precisa passar para ele. Então, em japonês, isso fala HOUKOKU SURU. Então, vamos supor aqui, exemplo de uma frase. TORABURU O HOOKOKU SURU. TORABURU significa problema. Então, relatar um problema, fala TORABURU O HOOKOKU SURU. Ok? Então, esse era o verbo que eu queria que você aprendesse. Muito obrigado por ter assistido. Se você quer aprender Nihongo, quer aprender mais coisas sobre Nihongo, toda quarta-feira eu faço live tanto no Facebook quanto no YouTube, nove e meia da noite. Então, eu te espero lá e até a próxima. Tchau, tchau.